Eu quero que eu diga que eu não vou me dar sua agenda Esqueça o meu telefone, não me limpa Porque já estou cansado e pensei tão quente Pra curar o seu peito, porque o seu amor não está me enganado Cansei de ser o seu palhaço e fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força, pois você não se sentia feliz Por isso é que decidi, o meu telefone por lá Você vai descartar várias vezes, o telefone mundo não pode chamar O que é isso? Prazer de ser o seu palhaço Prazer do que sempre Prazer de curar a sua força Quando você não faz o seu perigo Por isso é que decidir O meu amor pode cortar Você vai descargar as vezes Meu telefone mudo não pode chamar Existir o seu perigo A separar a sua força O meu amor pode usar Aê! Até a liga, mano!